Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. O canal que traz para vocês conteúdos sobre transportes, sobre tecnologias da mobilidade, todo dia útil. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. Quinta-feira tem Transportalks às 18 horas. Hoje a gente está fazendo aqui a avaliação rápida do lançamento da nova Kangoo, o cargueiro da Renault, que é fabricado na Argentina e que tem um motor flex 1.6 de 115 cavalos de potência. Esse veículo tem um bom conforto interno, não para mim, porque eu sou fora de esquadro, eu tenho quase 2 metros de altura, mas para a média da galera que trabalha por aí, tem um bom conforto interno, tem uma ergonomia legal. E a transmissão é manual, mas a gente vai ver aqui como que é o escalonamento das marchas, porque é muito importante que tenha uma boa curva de torque para você que roda no dia a dia, fazendo entrega, fazendo coletas e respeitando o limite de 50 km por hora, né? Encaixei uma terceira aqui. É bem longa a relação, dá para trabalhar bem, ela não passou de 1.800 giros, vou só reduzir aqui para fazer a conversão e a gente vai testar a relação entre a terceira e a quarta, que é a mais utilizada no dia a dia por quem faz esse tipo de trabalho, né? Vamos lá, vamos lá, terceira. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o ruído interno, ela é bem silenciosa, olha, estou de quarta numa subidinha, vou só ter que reduzir um pouquinho aqui. É, a relação entre a terceira e a quarta é um pouco grande, né? A diferença do torque, eu tive que reduzir para a terceira, carregada eu certamente ia ter que reduzir para a segunda, mas é uma troca normal do dia a dia. Esse veículo aqui vem já de fábrica completo, não tem opcionais, é a versão Advanced e vem aí com uma tela de multimídia sensível ao toque de 7 polegadas, vem com os airbags obrigatórios, claro, e também com aquele sistema de assistência de partida em rampa, que é bem legal para quem roda carregado, né? Não precisa se preocupar com o carro descer se você for fazer a retomada, até porque a gente está falando de um carro manual, né? Então você tem que fazer a dosagem legal aí da aceleração com a embreagem. A Renault está fazendo o lançamento desse veículo aqui com preço a partir de pouco mais de 120 mil reais e eles também estão oferecendo a nova Kangoo no sistema de assinaturas deles. Esse veículo aqui tem ar-condicionado de série, segundo o pessoal da Renault tem mais de 33 litros de porta-objetos, aqui em cima tem um porta-objeto bem interessante, porque quem faz entrega, quem faz coleta precisa trabalhar sempre com nota fiscal, com documento de comprovante de recebimento, de entrega, então é bom, né? Eles falam que é um escritório sobre rodas, né? Outra coisa interessante é uma escotilha que tem aqui para o que dá para o compartimento de carga, que é legal, né? Para a gente poder visualizar o que tem lá atrás, como é que está à disposição, até para você botar na ordem aí as entregas de acordo com o seu romaneio. Esse veículo aqui tem carga útil de 750 quilos e o baú, por ser um furgão, né? Tem uma volumetria de 3,3 metros cúbicos. A direção é hidráulica e eletroassistida, bastante confortável. E uma coisa interessante é que no painel aqui ele tem um assistente que mostra para você o momento exato da troca de marcha de acordo com a necessidade. Isso aí pode ajudar aí na questão do consumo. Falando em consumo, a Renault divulgou que esse veículo aqui, que é flex, né? Faz uma performance de 11,3 quilômetros por litro de gasolina e 7,7 de etanol. Uma coisa legal da Kangoo é que tem a porta lateral, porta deslizante lateral, que facilita, né? No dia a dia você encostar numa vaga apertada, não consegue abrir as portas traseiras, então você pode utilizar essa porta deslizante lateral, o que também aumenta a segurança, né? Porque não ficam as portas do veículo abertas com a carga exposta. As portas traseiras são divididas no sistema 1 terço, 2 terços, e ela tem abertura total, que também ajuda aí na utilização do dia a dia. E a altura dela é de pouco mais de 1,10 metro. A nova Renault Kangoo é fabricada lá na Argentina, na região de Córdoba. E segundo a Renault, eles têm uma programação de importação bastante regular, com navios saindo de 15 em 15 dias, com lotes de 250 unidades, entre a Argentina e o porto de Paranaguá, no Paraná. A suspensão da nova Kangoo, da Renault, a dianteira é do tipo McPherson, independente, ou seja, é a tradicional dos veículos de passeio, e na traseira o eixo de torção tem molas helicoidais. Segundo a Renault, ela tem também como sistema de segurança a frenagem automática de emergência. É isso, pessoal. Esse foi um gostinho da nova Renault Kangoo, veículo de carga leve que está sendo lançado no mercado brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe aquele joinha, que ajuda muito o nosso trabalho. E, ó, não se esquece de seguir a gente aqui, ó, nas nossas redes sociais, no arroba Transporta Brasil. E para ler o nosso noticiário, é só acessar aqui o www.transportabrasil.com.br Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!